Fala aí, Junto Misturado. Vou chamar agora a nossa atração musical maravilhosa. Tá pra lá de especial. A gente vai receber aqui com muita alegria a cantora Naira Lima. Olha que linda que ela é. Tem uma super carreira de sucesso. Dá um abraço aqui, ó. Um abraço. Ai, cheiro de prazer, né? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Ela é conhecida, gente. Agora foi que eu fiquei linda. Conhecida por cantar canções de bolero, brega, né? Naquela serécia maravilhosa. Olha que maravilha. Eu começo pedindo pra você mandar um beijo, Naira, pra duas pessoas que dizem que são fãs, assim, de coração. O Gustavo, que tá assistindo a gente. Oi, Gustavo. E a Marlene, a Marlene também. Manda beijo aí pra nós. Marlene e Gustavo, minha gente, eu amo vocês. Beijo e abraço de Naira Lima. Legal. Também pra Francinete, Francida lá em Timon. Gente, Timon tá assim, ó. Tá todo mundo assistindo a gente. Beijo pra galera de Timon. Naira, quanto tempo de carreira já, hein, mulher? Mulher, dia 4 de maio, é o dia do meu aniversário. Eu já estou fazendo o meu ano mesmo de... Eu não sei se eu vou dizer minha idade. Que não, Bata. O Lácio sempre me dizer não. Mas muita gente já sabe. Quando eu digo que ninguém acredita, eu não sei porquê que a minha carinha tá rã, minha gente. Vamos lá, sei lá. 30 anos de carreira. Pronto. Que bacana. De sucesso, né? Muitos amigos aí nessa estrada. Muitos e muito. Muitos amantes também que te acompanham, adoram o teu estilo, não é isso, Naira? E já passamos também por muitas coisas boas, ruins também nessa estrada da vida. Verdade. E estou aqui ainda contando a história. Maravilhosa. Inclusive, hoje na sua agenda tem um evento muito bacana, a gente tá até com cartaz, aí dá pra colocar no ar, produção? A gente tem um evento super diferente. Ai, eu e Gonzaga Lu, minha gente. Que vai acontecer. Tá aí, olha que dupla maravilhosa. Diz aí, Naira. Que chique. Gonzaga tá lindo. É hoje, minha gente. Tá bom. Ela ali embaixo, né? Lá no ar livre, né? Tá certo. Então tá aí o convite também. Vamos ao seguinte, a gente aqui, ó, só vai pro break com música boa. Eu soube que você escolheu, assim, as melhores aqui pra tocar pra gente. A gente vai pro intervalo. Na volta, a gente tem o nosso quadro Moda, Beleza e Muitas Selfies. A gente vai trazer dicas de... Preste atenção, você também, eu sei que você gosta, né? Adoro. Dicas de acessórios pro carnaval. Já vi uma ali que eu vou querer. Você viu como a Gigi é amada? Gigi é rasa. Ela vim já contar pra gente. Mas a gente vai pro nosso intervalo com trilha sonora. Naira Lima arrebentando pra você. A gente volta em cidade. A rocha, povo lindo. Fala. Olá. 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 Pouco me importa que tu voltes novamente Faz tanto tempo que eu até me acostumei Sem teus carinhos, sem teus beijos, seu amor Eu vou seguindo, disfarçando a minha dor Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim tu lembrarás Não vou chorar, não O teu adeus, não Nem implorar, não O gesto teu Não, não vou chorar, não Não vou chorar, não Mulher, não chora Eu não vou chorar Não, não vou chorar Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora Eu não, não vou chorar Não, não vou chorar Não, mulher, não chora Eu não vou chorar Não, mulher, não